Capítulo 12 E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a aos lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e o mandaram embora vazio, e tornou-a a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado, e tornou-a a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos dos quais, a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda, um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo, Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram, e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo senhor, e é coisa maravilhosa a nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus, e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, De quem é esta imagem em inscrição? E eles lhe disseram, De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu, que se morresse o irmão de alguém, e deixasse a sua mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele, e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos, E o primeiro tomou a mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os sete, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual deixe será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na Sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se dele, um dos escribas, que os tinha ouvido disputar. E sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, O primeiro dos mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, e de toda tua alma, e de todo teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, Muito bem, mestre, e com verdade disseste, Que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustes e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, Como dizem aos escribas, que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, disse pelo Espírito Santo, O Senhor disse ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo o seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhes, Guardaivas dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram no que lhe chabejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E aí Obrigado.